5 tratamentos caseiros para o melasma O sintoma do melasma é um só, mudança na cor da pele e do rosto com o aparecimento de manchas. Isso pode causar algum tipo de sofrimento ou preocupação em relação à aparência física. As mudanças no tom da pele são quase sempre para um tom café uniforme. As manchas aparecem na testa, nas bochechas, no nariz e no lábio superior. Parecem ser simétricas, ou seja, apresentam-se da mesma forma em ambos os lados do rosto. Alguns dizem que afetam mais as peles morenas, mas também dizem que as peles claras também podem sofrer com melasma. Felizmente, existem meios naturais para tratar esse problema estético. 1. Banana Amasse uma banana e coloque o purê nas zonas com mancha durante 15 minutos. Repita o processo 4 vezes por semana e retire com água morna. 2. Berinjela Corte uma berinjela em rodelas e retire a polpa. Faça um emplasto e coloque na pele. Deixe atuar por 15 minutos e remova com água. Pode realizar o processo 3 vezes na semana. 3. Água oxigenada Passe um algodão embebido em água oxigenada no rosto antes de dormir. 4. Máscara anti-manchas para melasma Misture 2 colheres de leite em pó, 4 colheres de mel de abelha e 2 colheres de suco de limão até formar uma pasta homogênea. Passe no rosto e deixe atuar por 20 minutos. Lave e aplique uma capa de iogurte natural e deixe atuar por mais 10 minutos e enxague. 5. Cebola e vinagre Triture uma cebola e misture com um pouco de vinagre. Aplique sobre a mancha e deixe atuar por 15 minutos. Se ardeiro irritar, lave imediatamente. 5. Aplique sobre a mancha e deixe atuar por 15 minutos. 6. Aplique sobre a mancha e deixe atuar por 15 minutos.